Porque o Senhor quis revelar-se a nós um dia E hoje, mais uma vez, de mil formas O Senhor quer mostrar o quanto Ele nos ama E o quanto nós somos importantes pra Ele Como é bom hoje você poder dizer pra todo mundo Eu sou muito amado de Deus E porque você é amado, você também Se torna um comunicador deste amor Outrora foram os magos Que receberam a missão de levar pros seus continentes Pros seus países, pros seus povos Aquela experiência do encontro com Jesus Agora, meu irmão, minha irmã Nós que viemos aqui de várias cidades De vários estados E até tem pessoas de outros países Nós somos portadores deste amor do Senhor Por isso nosso coração precisa Alçar voos mais altos Como Jesus disse Buscai as coisas do céu Dá-me asas de águia Pra eu alçar voos mais altos Dá-me olhos de águia Pra eu contemplar Tua verdade Senhor A vida da gente Às vezes parece uma prisão É um corre, corre, vive, se morre É uma tribulação A gente brinca Às vezes a gente mesmo se esquece Que tudo passa Não há nada que faça O tempo para Quero viver os meus dias Sem tirar os pés do chão Mas em meu coração Quero voar Quero viver os meus dias Sem tirar os pés do chão Mas em meu coração Mas em meu coração Quero voar É que nós fomos feitos Pra voos mais altos Do que aqueles que nós temos habitualmente feito A experiência do encontro com Jesus Nos eleva para Além daquilo que nós somos realmente É que existe dentro de nós A semente da eternidade Por isso que hoje Jesus trouxe você aqui Pra dizer que ele habita no seu coração Ouro, incenso e mirra Foram os presentes que outrora os magos Ofereceram a Jesus Hoje Jesus mesmo se oferece a você E o que você tem para entregar a Jesus? Ah, não se sinta tão pobre assim Não se sinta tão miserável Porque o Senhor não espera muito de nós, não Ele quer sabe o que? O que está ao alcance das nossas mãos O nosso coração A nossa vida Mas nós temos dificuldades Nós temos nossos defeitos Nós temos nossos pecados É verdade O Senhor quer isso também Para transformar tudo Afim de dar-nos uma nova chance E então, meu irmão Minha irmã Esse ano Será um ano novo Será um ano de vida Será um ano de vitória Quero culminar essa reflexão Me ajuda, Tiago Faça o favor Ah, está aqui Com uma outra canção E eu termino esta mensagem Dizendo que vale a pena A gente caminhar no caminho do Senhor Jesus Ele se revela Como Deus de amor Um Deus conosco Então, meu irmão Minha irmã Nós temos que fazer a nossa parte Mesmo que venham ventos contrários Mesmo que às vezes O mar esteja bravio Mas nós, com Jesus Somos mais fortes Quando parecer que teu trabalho Não rende nem produz fruto algum Não deixa que o desânimo te domine Escuta o que o Senhor hoje te diz Procura bem no fundo de tua alma A raiz fecunda de tua fé Acredita o Senhor não desampara Aqueles que chamou e escolheu Lessa as redes em águas profundas Não tenhas medo Não tenhas medo A dança para o mar Esta é a tua vocação Amar, amar, sempre amar Amar, sempre amar Nas noites mais escuras Nas noites escuras de tua vida E perdido num deserto te sentires Confia na palavra de teu Deus Não vaciliza essas redes outra vez Se a pesca não for tão abundante Se a pesca não for tão abundante Não lhe diz o que importa obedecer Jesus conhece bem no coração Tu és, tu és do céu Um pescador Lança, lança as redes em águas profundas Não tenhas medo A dança para o mar Amar, amar, sempre amar Vamos cantar juntos Lança as redes em águas profundas Não tenhas medo Não tenhas medo A dança para o mar Esta é a tua vocação Esta é a tua vocação Amar, amar, sempre amar Amar, amar, sempre amar Amar, sempre amar Então vai com palmas Lança as redes em águas profundas Não tenhas medo A dança para o mar Esta é a tua vocação Amar, amar, sempre amar Amar, amar, sempre mais forte, lança as redes de águas profundas, não tenhas medo, avança para o mar, esta é a tua vocação. Amar, amar, sempre mais forte, amar, sempre amar, sempre amar, sempre amar.